Música Olá, está no ar o programa Segunda Musical, a música bem perto de você, aqui na TV Assembleia. Hoje vamos receber o violonista Carlos Alfeu e os pianistas Gabriel Oliveira e João Pedro Dutra. Carlos Alfeu é licenciado em Música pela Universidade Federal de Mato Grosso do Sul e atualmente estuda mestrado em performance musical na Universidade Federal de Minas Gerais. Música 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 Gabriel Oliveira Gabriel Oliveira Gabriel Oliveira está no segundo ano do bacharelado em piano na UFMG. Participou de vários festivais de música, entre eles o de Divinópolis em 2012 e o Festival de Maio em Belo Horizonte. Música 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 e ritmos populares. Após tomar essa consciência, o compositor viu a necessidade de inclusão de manifestações folclóricas em sua obra e passou a buscá-las em seus ambientes originários, criando um estilo musical genuinamente norueguês. Amém. 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 Hoje ficamos por aqui. Participe das gravações do programa toda segunda-feira, às 8 da noite, no Teatro da Assembleia. Envie suas sugestões para o nosso e-mail. O Segunda Musical é uma realização da Assembleia de Minas, com patrocínio da Imprensa Oficial do Estado de Minas Gerais, da COFAL, APLENG, ASLENG e SINDALENG. Muito obrigada pela sua audiência e até mais! Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri